Fez um show lá no cabaré, né? No cabaré? Calma, calma, devagar. Lá na boate de cabaré. Cabarete. Cabarete. Lá do Fabrício. Certo, certo. E tal. Aí, rapaz, foi... O que que eu fiz? Que eu não lembro. Pô, cuidado. É... Boa vontade era contar tudo. Mas, beleza. Aí... Era o aniversário dessa criança. E aí, ele falou assim, ó... Todo o nível dele, ele falou assim, ó... Eu vou... Eu não quero... Eu vou arregaçar. Não. É isso, eu botei pra mãe. Aí, tinha um filho de uma mãe... É... De um... Amigo nosso, que ele tava... Bebendo isso. Aí, ele sempre dava dose lá pra mim. Aí, dava... Aí, dava... Também pra ele. Mas, quando é assim, eu sempre faço o quê? Eu pego o dele, pego o meu e tomo. Porque eu sei como é que ele fica. Mas, algumas vezes, escapulia. Aí, ele ficava lá bebendo cerveja e tal. É... A dose. E aí, o show em beleza, tal, tal, tal. Quando é fé, eu vejo o Thiago depois corando lá na mesa, lá assim, cantando. Falei, ô, chega pra cá. Não tá nem. Eu sou e aqui. Passou. Aí, o Thiago voadasque, não sei o quê. Aí, quando foi pra acabar o show, eu falei, gente, muito obrigado, Itália. O Thiago foi no palco. Gente, não sei o quê. Aí, ele não parava de falar. Falei, vamos embora, Thiago. O show acabou e tal. Aí, beleza. Quando ele desceu do palco, as amigas, alguns amigas... Tiara. Não, os amigos, quase um amigo nosso fez assim, mas... Pegou as amigas, o Celino, as amigas, deu um giro lá na boate. Ela falou, Thiago, vamos embora, Thiago, vamos embora. Aí, teve um amigo nosso lá e veio, cara. Aí, o amigo, Thiago, sossega. Meu filho, deu um beijo lá na boate inteira. É porque ele tava... É o presente. Eu fui beijando a boca do Nata. Foi do Nata. Foi do Nata. Foi do Nata do Luciano? Aí... Eu não ia falar o nome. Aí, o Nata... Para quem não conhece... O Thiago acabou de falar. É porque é um irmão nosso. Não. Você conhece, um grande amigo meu também. Conheço o Nata desde molequinho. Então, assim, aí, esse dia, eu tava meio louco, né, demais. Aí, o Thiago, Nata, eu te amo. Eu virei e pensei, vou beijando a sua boca é hoje, Nata. Meu Deus. Aí, o Nata, sai daqui, Thiago. Ele ficou louquinho da cabeça. Ele ficou doido. O cara é bom também. Um abraço pra ele, viu, Nata? Tem que trazê-lo aqui, viu? Um beijo pra você. Vamos trazê-lo aqui. Gente, esse programa eu falei com o Aresminha. Tô com medo. Calma, calma. Nós não soltamos as pérolas. Não, soltou, soltou. E aí, galera. Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.